fala galera beleza aqui quem fala é o jefferson quer ver mais vídeos que nem esse então se inscreve no canal art drawers é o meu segundo canal então se você quer conhecer o canal basta clicar no link que está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado deixa seu like comentário e aí e aí e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.